E hoje foi dia de formatura para 44 ex-carroceiros e carrinheiros da capital gaúcha. É a segunda turma a concluir os cursos de alfabetização e profissionalização do programa Todos Somos Porto Alegre. O principal objetivo dos cursos é atender os participantes analfabetos cadastrados no programa, aumentando assim as chances de inserção no mercado de trabalho. De ex-carrinheira, a futura auxiliar de limpeza e com diploma de curso profissionalizante. Uma grande vitória para quem há mais de 10 anos tira o seu sustento do lixo. O meu expectativo é arrumar um serviço para mim com o meu currículo, aquele certificado ali, largar o currículo nas firmas e largar com a roça de mão. Acho que lixo nunca mais agora, só coisas boas para frente. Mas essa não é uma conquista só da Michele. Outros 43 carrinheiros e carroceiros também se formaram hoje em cursos promovidos pelo programa Todos Somos Porto Alegre. O objetivo é inserir estes homens e mulheres no mercado de trabalho formal, já que a partir de março do ano que vem, um decreto torna ilegal o uso de veículos com tração humana na cidade. Os de tração animal estão proibidos desde setembro. Para a coordenadora do programa, é um caminho de autossustentabilidade. O grande diferencial deste programa é que ele se diferenciou dos programas de mera transferência de renda, porque é todo um processo que não é curto de emancipação. O que é? Empoderar essas pessoas como trabalhadores reconhecidos, que eles realmente estão desempenhando um trabalho. Desde 2012, mais de 800 alunos foram qualificados em cursos como de pintor, auxiliar de cozinha e padeiro. Ao todo, 1.300 pessoas, entre carrinheiros, carroceiros e recicladores, estão cadastradas no programa. Débora é uma das alunas formadas hoje. No caso dela, não foi apenas a conquista de uma profissão como auxiliar de limpeza, mas de um novo olhar sobre o mundo. Me deu a oportunidade de eu vir no Julinho, aprender a ler e fazer o curso de serviços gerais. Para mim foi ótimo, porque eu não sabia o que fazer. Entendeu? Eu achei tudo maravilhoso e gostaria que o povo entendesse nós e pudesse dar oportunidade para as outras pessoas que precisam muito também.